Se toque-me, se toque que eu lhe dou carinho, se toque que eu lhe dou amor, vamos ler! Dança Massa da Vinícius! Dança Massa da Vinícius! Dança Massa da Vinícius! Um amor lindo! A minha copela! Vamo ser şu íon! Aparece em tudo dela! Um amor lindo! Aparece em tudo dela! Vamos ser şu íon! Aparece em tudo dela! Amor, galera. Ese cacau, negócio, negócio! Alô galera, essa galera legal Bate na fuma da mão e diz É o número do rodo 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 A vida é com ela Bom, tudo lindo A parte de jovela O amor é lindo A vida é com ela Bom, tudo lindo A parte de jovela A luta é de festa, a galera legal A luta é de festa, a galera legal Bate na fuma da mão e diz O louco é o número do rodo Com os pintores Bate na fuma da mão Música Música Tchau, tchau.